Conhece a daqui? Tu faz gol, passa correndo aqui, aí depois tu vem correndo pelo meio, pra Macai ficar aqui. Agora se eu voltar ali todo mundo vai ficar beledo. Agora, se eu fizer dois gols, a galera vai... Eu tô me irritando com isso, cara. É, mas tu sabe que qualquer coisa que aconteceu, tu sempre vai ser errado. Olha meu dread! É caro! Sai, ô! Sai, ô! Ele tá com a bola no pé! Olha pra mim o que eu tô falando, eu tô falando coisas que tu nunca vai entender. Oi! Alguém deu do oi! Boa, vamos jogar! Olha isso, caralho! O que é que eu fiz? Machucou o morango. Esse cara tá simulando aqui. Esse dá o S. Mas as traves tão se mexendo, é impressão minha? Eu ia te falar. Não adianta ficar brabo. Ah, que brabo, maluco. Chegou ele e deu um pouco, cara. Acabei de chegar no jogo. Não adianta ficar estressado, safadinha. Não adianta ficar estressado. Eu vou chegar em casa e vou contar pra mim. Os dois tem que tá de calçado. Eu tava de boa. Calma. E tu pensa mais, pensa mais. Não, eu tô de boa. Tu tirou? Dá um pega aí. Tô, tô, tô assim. Não, 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 não foi. Só Deus sabe o que passa na cabeça do vilão. Só Deus sabe o que passa na cabeça do vilão. Tchau.